Bom, vamos falar do Londrina Esporte Clube, né? O Tubarão que joga amanhã, a partir das 5 horas da tarde, com transmissão aqui da TV Tarobá. A partir das 5 horas da manhã, você vai poder acompanhar Londrina e Ituano, lá no Ovelha Júnior, em Itu, interior de São Paulo. O Tubarão joga uma partida importantíssima fora de casa pela nona rodada e o técnico Edson Vieira teve que realizar algumas mudanças, principalmente naquele esquema, pra fortalecer mais a defesa. O Tubarão é o time que mais tomou gols na Série B, 11 gols. Perde pra Tom Bense, pra outros times tão atrás. É, 11, tomou gols, assim, e vai tomando. Então, por isso que o Edson acredita que ele vai mudar. Vamos acompanhar um pouquinho do que hoje os meninos da SM mandaram pra gente, lá da assessoria. O material feito pela assessoria de imprensa da SM Esportes, uma sonorinha com o técnico Edson Vieira, falando justamente do que esperava de São Londrina, do que ele fez ontem e hoje pela manhã. A gente sabe da importância da viagem também, e o jogo foi, tá dando 48 horas hoje. Então, eu precisava fazer um trabalho tático, né, até pra definir, assim, a forma como nós vamos jogar. Não podemos sair daqui e ir pra lá pra, assim, não, de qual forma que nós vamos jogar. A gente assistiu hoje os gols que a gente sofreu contra o Ceará e os gols que nós falhamos e tivemos chance de fazer, né. Então, o volume de jogo até meio que assustou, mas a gente teve a oportunidade de fazer gols. Então, foi importante aqui. O que eu pude fazer foi um treino tático, somente isso. Eu acho que tem que esperar o melhor de nós, cara, a entrega como a gente teve nos outros jogos e como a gente teve no segundo tempo, né. Eu acho que no segundo tempo a gente podia ter feito mais um gol. A gente criou pra isso, né.